Boa noite, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula remota da História do Direito, do curso de Direito da Faculdade Investe de Ciências e Tecnologia, com o professor Silvânio Barcelos. Bom, pessoal, nós estudamos vários tópicos do direito na Antiguidade, chegamos até lá ao Código de Ramurá, das primeiras leis escritas, e a partir desse momento, a gente vai intercalando com temas contemporâneos e voltando lá no passado. A gente vai fazer meio que um bate-bola aí, tá? Por que a gente faz isso? É porque, de repente, você fica focado muito no direito antigo e a gente deixa de estudar o direito, a história do direito na contemporaneidade, tá? Então, nós temos esse módulo, ele é extremamente interessante, né? Pelo menos do meu ponto de vista, é importante também, né? Porque fala diretamente de uma mudança, né? Uma mudança ideológica que afeta a vida de todos nós, tá? Com a ideia do Estado Democrático de Direito, isso começou a ser ventilado, isso começou a ser... a ser debatido e colocado em prática, lá em 1948, com a publicação da famosa, né? Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? Que é uma cópia aperfeiçoada da Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, lá da Revolução Francesa, em 1789, né? Então, a partir aí do próprio surgimento da ONU, que foi um organismo internacional, né? Uma organização das Nações Unidas, que tinha como objetivo a promoção da paz entre as potências mundiais, com uma tentativa de evitar que traumas, como a Primeira e a Segunda Guerra Mundiais, né? que provocaram na humanidade, tá? Então, a ONU fez um trabalho extraordinário no percurso da história, tá, gente? Mas, infelizmente, tristemente, né? Ela foi cooptada pelos senhores do mundo, né? Pelos globalistas, e hoje ela é um gabinete, né? Um gabinete paralelo dos globalistas, né? Desses senhores do mundo, e o que é muito lamentável, né? Nós temos, inclusive, um dos principais organismos da ONU, que é a Unesco, determinando para todos os sistemas educacionais de todo o Ocidente, o que se deve, o que se não deve fazer. Inclusive, a ideia da ideologia de gênero entrou nas escolas com muita força por determinação da Unesco. Não sei se vocês sabiam disso, né? E o objetivo é quase maligna, né? Que é destruição da família. Não tenham dúvidas, tá, gente? Essa agenda é muito antiga. O Karl Marx, quando ainda era vivo, ele tinha... Eles publicavam várias obras lá, 1848, o Manifesto Comunista, né? Foi ali que começou a Revolução Marxista, que fracassou, não deu em nada, né? Não deu em nada, mas eles não desistiram, tá, gente? Esse povo, eles não desistiram. O movimento socialista é cada dia mais forte no mundo inteiro, né? Então, o Karl Marx tinha escrito uma obra e não tinha publicado. O Engels sabia dessa obra, sabia da importância dessa obra. Certamente, ele deve ter pedido autorização para... Porque o restou da família do Karl Marx, que é uma família muito louca, gente. É... Três filhos suicidados, né? Só precisava ter uma ideia, né? Do nível de desarranjo da família do Karl Marx. Mas o Friedrich Engels deve ter pedido autorização aí porque sobrou da família do Karl Marx e publicou a obra e tá lá com todas as letras. Que é preciso destruir a família. Por que era preciso destruir a família se o foco deles era o capitalismo? Tudo a ver, tá, gente? Tudo, tudo, tudo a ver. Por quê? Porque o pilar de sustentação... Olha só, o pilar de sustentação do capitalismo é a propriedade privada, tá, gente? Ó, o pilar de sustentação do capitalismo é a propriedade privada. Como que eles chegaram nessa conclusão? Muito fácil, cara, muito fácil, né? É ali dentro da família que se fortalece os vínculos e você tem a questão da herança, tá, gente? É a herança. Você tem, normalmente... Quando você pega uma história de uma grande propriedade, uma propriedade rural que se transforma num poderoso agronegócio, né? No começo é uma fazendinha, ou sei lá, um ranchinho e o cara trabalha lá a vida inteira, tem seis, tem oito filhos. E aí o cara morre e os filhos herdam, né? A propriedade, eles continuam trabalhando e aí vai pra faculdade, engenharia florestal, agronomia, etc e tal. E a propriedade começa a crescer, depois passa pra outra geração e olha a propriedade privada sendo fortalecida no seio da família patriarcal. Então, o Karl Marx tinha entendido isso perfeitamente, tá, gente? Então, beleza, mas peraí. O que sustenta a propriedade privada? A família. Então, é preciso destruir a família. E o que sustenta a família? O que... Isso tá na obra lá, tá, gente? O que sustenta a família? Muito simples, tá, gente? Moral, tradição e religiosidade. A fé, a religiosidade são pilares fortíssimos que mantêm uma família coesa e quem é de família religiosa sabe muito bem disso, né? Como os vínculos são fortalecidos, né? Então, desde então, o Karl Marx começou a chamar e ele que era um homem religioso, era um homem da época, impossível um homem do século XIX não ser religioso, né? É quase inexistente essa ideia. Então, ele passou a chamar e dizer assim que a religião, ó, a religião é o ópio do povo, né? Por quê? Porque a religião, você vai lá, a sua vida é miserável, etc e tal, mas você vai lá na igreja, o padre, o pastor, fala, não, confia em Deus, né? Que você vai ser salvo no paraíso. Então, com essa ideia de a religião é o ópio do povo, ele dizia que era um instrumento de alienação para retirar do cidadão a consciência crítica, né? Então, é preciso destruir a religião, é preciso destruir a moral, a tradição, que eu consiga destruir a família, aí eu destruo a propriedade privada e detono com o sistema capitalista. É preciso destruir a família, né? Mas a revolução marxista não deu certo, eles não conseguiram o exército revolucionário, que era o proletário, né? E por que que eles não conseguiram? Porque lá na primeira revolução industrial, você tinha uma vida miserável mesmo do trabalhador, cara, era uma coisa, era como se fossem os locais de trabalho, como se fossem filiais do inferno, né? Era uma coisa terrível, né? Terrível. E aí, sim, eles iniciaram o movimento sindical em escala global e conseguiu implantar uma consciência de classe e esses operários fizeram muito barulho no primeiro momento. Mas as relações de trabalho evoluíram, principalmente na segunda fase da Revolução Industrial e depois da Segunda Guerra e aí, inclusive, com o surgimento da ONU. A situação do trabalhador nos países ricos ficou muito confortável e o movimento marxista, o movimento socialista de cunho marxista perdeu o seu exército de revolucionário. Eles não tinham mais como fazer a revolução. Bom, aí entra em cena pessoas extremamente inteligentes da escola de Frankfurt, da escola de Frankfurt. Foi fundada aí pelo Georg Lukács. o Georg Lukács, o Theodor Adorno, o Max Horkheimer, Herbert Marcuse, Herbert Marcuse. Gente, eles fizeram um trabalho de revisão histórica de porquê do porquê o movimento socialista faliu, faliu, assim, que é... fazia de uma forma, assim, extrema, né? Foi um retumbante fracasso. Então, eles começaram a analisar e falaram, cara, tá tudo errado. A tomada de poder não tem que ser feita de forma violenta. Colocando a arma na cabeça da pessoa, cara, tu vai ser socialista. Não funciona. E esses gênios, né, da filosofia alemã, a Alemanha é pródiga em produzir filósofos, músicos e tudo mais, foi por isso, inclusive, né, que Hitler conseguiu enfiar na cabeça do alemão que ele era raça superior. Então, o pessoal da escola de Frankfurt falou, não, tá tudo errado, gente. Nós temos é que destruir o Ocidente destruindo a cultura. E aí, eles pegam, fazem uma releitura lá do Karl Marx, né, do Família Estado e Propriedade Privada, tem essa ideia de destruir a família, fala, não, beleza, a gente destrói a família através da cultura. E eles formularam o famoso conceito de dialética negativa, dizendo que tudo, tudo, tudo é negativo, o seu professor não presta, ele é negativo, seu pai não presta, sua mãe não presta, seu amigo não presta, a amizade não presta, o amor é falso, sabe? Então, e essa dialética negativa entrou na cabeça de todo mundo. Por quê? Porque as faculdades do mundo inteiro, o mundo acadêmico, o mundo intelectual, a classe pensante do Ocidente, gostaram muito dessa ideia da dialética negativa, né? Inclusive, a, a, a revolução, a revolução, ó, a revolução cultural de 1968, lá na França, foi iniciada por universitários franceses, eles não tinham a ideia de luta de classe. Tem até um comentário muito interessante na série Brasil Paralelo do nosso ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, né, que é um notório socialista Fabiano, que é um socialismo mais refinado, né, mais capitalista, inclusive, ele, ele falando, ele era professor lá em Nanterre, lá na França, né, ele já foi professor lá. Você sabe, né, o Fernando Henrique Cardoso, ele é de uma família de intelectuais poderosa aqui no Brasil, né, então, e ele, ele viu essa revolução, eram alunos deles, ele estava dando aula em Nanterre, na França, na Sorbonne, e tudo mais, e ele falou que ficou impressionado, porque aquela revolução não tinha nada de marxista nela, não tinha nada de luto de classe, nada, nada, nada. A essência da revolução é essa ideia aqui, é proibido, peraí, é proibido proibir o que eles queriam, é a juventude, né, era liberdade absoluta, eles não queriam prestar conta pra mais ninguém, pra professor, pros pais, pra nada, pra moral, pra ordem, né, pra tradição, então, esse movimento foi muito louco, gente, foi esse movimento que deu abertura pro movimento hippie, né, do paz, o amor, faça amor, não faça guerra, sexo grupal, e tudo mais, não é? Isso veio aqui pro Brasil muito forte, com um movimento aqui chamado de movimento tropicália, eu só vou citar alguém que vocês conhecem, aqui, né, Gilberto Gil, Caetano Veloso, a irmã do Caetano Veloso, porque eu esqueci o nome dela agora, aqui, né, esse, então, o movimento tropicália, é aqui um, uma, é, uma continuação, né, é a reverberação da Revolução Cultural de 1968, cara, uma destruição frontal da família, da ordem, da moral, da hierarquia, e tudo mais. O Herbert Marcuse, lá da Revolução, lá da escola de Frankfurt, e tem uma obra de referência chamada Eros e Civilização, onde ele propõe, aqui, o Eros e Civilização do Herbert Marcuse, tá, gente? Herbert, uma leitura muito interessante, tá? Eu tenho a obra, se alguém quiser, eu posso emprestar. Eros e Civilização do Herbert Marcuse, ele propõe a destruição da família, incentivando incesto, pedofilia, etc, e tal. Bom, você tem o Michel Foucault, que é um outro, quase deus dentro das universidades, você tem o Michel Foucault, junto com outro semideus também, que é o Jean-Paul Sartre, Jean-Paul Sartre, né, venerado aí, né, venerado nas academias, e um outro marxista também, Louis Althusser, também outra pessoa extremamente venerada. Olha só, pasmem, gente, em mil, mil novecentos e setenta e oito, gente, me perdoe se essa data não estiver bem correta, tá, mil novecentos e setenta e oito, eles entraram com uma petição na Suprema, Suprema Corte da França para diminuir, diminuir a idade de consentimento de relações sexuais entre adulto e criança para dez anos. olha o que esses filhos da puta estão falando, entraram com a petição, eu acessei esse documento, tá, gente, eu estava nessa pesquisa, eu li, né, cara, eu não acredito nisso, aí eu entrei lá na Suprema Corte da França e fui pesquisando, olha, pesquisei dias até achar o documento original, realmente está lá a petição com a assinatura aí do Foucault, Paul Sartre, Louis Althusser e um monte de intelectuais como a Simone de Beauvoir, Simone de Beauvoir, que era casada, inclusive, com o Jean-Paul Sartre, tá, a Simone de Beauvoir, ela era professora do ensino fundamental lá na França e ela aliciava alunas menores para ir lá transar com o marido dela, que era o Jean-Paul Sartre, né, então, olha o que esses caras fizeram, gente, eles queriam diminuir, porque a idade do consentimento de relação entre adulto e criança na França é de 15 anos, tá, 15 anos de idade, eles queriam diminuir para 8, cara, eles são pedófilos, né, são pedófilos, mas eles encaram isso com muita naturalidade, tá, então, é, tudo isso, né, é reflexo ainda dessa velha agenda, aí você pega uma Érica Cocay aqui, deputada federal, defendendo o, o incesto abertamente lá dentro do Congresso Nacional, inclusive, aquela cita obra do, do Marx, do Engels, que eu falei agora, que é Família e Estado e Estado e Propriedade Privada, a Érica Cocay falando assim, gente, agora que eu entendi tudo, caiu a fichinha, eu li de novo Família e Estado e Propriedade Privada, e nós temos sim que incentivar o, o incesto, nós temos que criar uma sociedade incestuosa, que é a melhor forma de destruir, acabar com a família, né. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí